Acho que o segredo dos tratamentos que estamos a fazer aqui é que damos muitas voltas a tudo e que não nos damos por vencidos e que, se não for de uma forma, irá de outra. E sermos honestos com o doente, porque muitas vezes estamos a experimentar coisas com ele e não sabemos tudo. Temos de dizer ao doente que vamos experimentar até darmos com o segredo e dizemos-lhe que vamos experimentar até darmos com o seu problema e o solucionarmos. Temos um doente que tem muitas dores e muitos problemas, que me agradece porque é um senhor muito idoso e diz que se a vontade curasse, você curaria toda a gente. Chamo-me Fabíola Molina, sou fisioterapeuta, osteopata e sou a diretora e fundadora da Sapiens Fisioterapia. A Sapiens Fisioterapia é uma clínica que tem 200 metros quadrados, somos 7 fisioterapeutas a trabalhar aqui dentro e temos pilates. Fisioterapia manual, aparelho como punção seca, fisioterapia invasiva e temos, além disso, uma pessoa na recepção que nos dirige e nos coordena às agendas e aplica os dispositivos da NESA. Atualmente temos três dispositivos NESA e trabalhamos em horário seguido, de segunda à sexta-feira, desde manhã até à noite. O meu dia-a-dia também é outro aspecto a destacar a execução da agenda, que na maioria dos casos não é fácil, porque temos de atender os diferentes problemas que o doente tem, não só laborais, mas também familiares e de lazer. E também temos de estar conscientes disso, facilitar-lhes o acesso à terapia dessa forma, ajustar a nossa agenda à sua agenda, para que assim lhe seja muito mais fácil. Outro aspecto também relacionado com a agenda é que na Sapiens Fisioterapia dispomos de três dispositivos NESA, X-Signal, e até agora, recentemente, já temos, felizmente, o espaço para atendermos os doentes com esses três dispositivos. E também há alguns casos, pois se complica, por vezes, a agenda pelo volume de pessoal. Devemos ter em conta que na clínica não só temos esta terapia NESA, X-Signal, mas também consultas de fisioterapia habitual. E então temos de somar o volume de doentes que vêm à fisioterapia, reabilitação pilates, juntamente com os doentes que vêm à terapia NESA, X-Signal. Então, há alguns dias costuma ser um pouco complexo, mas satisfatório. Um dos nossos pontos-chave em tudo o que efetuamos é a neuromodelação do sistema nervoso autónomo, que estamos a efetuar com o dispositivo X-Signal da NESA World e, sobretudo, a unidade do sono que montámos. Comprei o primeiro dispositivo no verão de 2019 e, antes do fim do ano, estava a comprar um segundo dispositivo. Isto foi imediatamente antes da pandemia. Posso dizer que, no primeiro ano em que utilizei o dispositivo, já o tinha rentabilizado, porque comecei a ter doentes que nunca tinha tido. E, inclusive, tive de comprar uma segunda máquina para poder abranger a gama de doentes, o volume de doentes que tínhamos. Atualmente, estamos há quase três anos a tratar com o dispositivo e posso dizer que rentabilizámos os três dispositivos antes do terceiro ano, que vai ser agora. Temos um título de cinco ou dez sessões em que, quando a pessoa começa a fazer o tratamento, recomendamos-lhes sempre que faça as dez sessões. Nesse título, incluímos a primeira consulta. A primeira consulta costuma durar 15, 20 minutos. Tentamos extrair a informação do doente, que depois nos será útil para programarmos o dispositivo e irmos vendo a evolução. Então, temos objetivos por doente. Ordenamos os objetivos, ver qual é o primeiro objetivo, quais os que não são tão importantes e, sobretudo, ver quais são os que nós podemos tratar. Porque haverá objetivos que sejam mais difíceis e deixam-se para o fim. Os objetivos que são mais fáceis de tratar, porque sabemos que o dispositivo é muito mais eficiente, tratam-se antes. Desta forma, pois, quando o doente começa, à medida que vamos atingindo o objetivo, vamos passando aos seguintes. O título que nós temos de dez sessões é de 215 euros. Nesse título, incluímos a avaliação do primeiro dia. Na unidade do sono, temos uma avaliação totalmente diferente, em que incluímos teste de cortisol, o anel-oura, que é um tígrafo, incluímos o eletrocardiograma e cobramos essa consulta por 50 euros. Nesse valor, depois, também incluímos o pré-tratamento, isto é, a avaliação que fazemos depois do tratamento. As dez sessões de avaliação do sono também incluem toda essa avaliação, pelo que lhes cobramos, as dez sessões, por 395 euros. Mas porque estamos a incluir tudo, toda a avaliação do cortisol, do actígrafo, etc. Fomos dos primeiros fisioterapeutas na Espanha a ter a Neza, de tal forma que, ao ter a possibilidade de modular o sistema nervoso autónomo, abrimos-nos a tudo o que realmente pudemos. Isto é, estávamos previamente focados em músculos esqueléticos, tratávamos muito pouco neuro e, sobretudo, doentes traumatológicos e ginecológicos. Eu sou especializada no pavimento pélvico e também tratávamos doentes do sol pélvico, mas, ao ter este dispositivo, quisemos ver até onde podíamos chegar tratando o sistema nervoso. Então, funcionamos um pouco como porquinhos da Índia, nós como doentes e, portanto, os nossos doentes também. E tratávamos desde doentes neurológicos, doentes com problemas respiratórios, doentes com problemas cardiológicos, doentes digestivos. Temos doentes com problemas dermatológicos, que possivelmente se ativam em momentos de ansiedade, momentos de ansiedade, problemas do sono, problemas de ansiedade, pessoas com bruxismo, pessoas com dor crónica, patologia complexa, como, por exemplo, doentes com fibromialgia, doentes com tendinopatias que não evoluíam ou que estavam em impasse. E o que vimos foi que isto pode abrir um leque muito grande.